Olá, começa agora o programa Conecta, que traz todas as informações do Parlamento Catarinense. Eu sou Paulo César, jornalista da TVA e comigo hoje a companhia do jornalista da Agência da Assembleia Legislativa, Marcelo Espinosa. Olá, Marcelo, bem-vindo. Olá, PC, obrigado. Uma saudação especial a quem nos acompanha pela TVA. Lembrando que é possível assistir a TVA em sinal aberto na Grande Florianópolis e em Blumenau e também pelo canal da Assembleia no YouTube. O programa Conecta também é transmitido pelas rádios Desc de Joinville, Florianópolis e Lages. Marcelo, hoje nós trazemos já para abrir o programa um assunto que movimentou o Parlamento Catarinense, que foi uma liminar do Tribunal de Justiça em relação à discussão do projeto que tratava do ICMS para alguns setores aqui em Santa Catarina. Isso, PC. Na realidade, ontem estava prevista a votação do projeto de lei do Poder Executivo que reduz o ICMS do leite longa vida, da farinha de trigo, dos bares e restaurantes. Lembrando que o leite será reinserido na cesta básica com esse projeto. Havia um acordo com a maioria dos líderes da Assembleia para que esse projeto fosse votado ontem à tarde, na sessão de ontem à tarde. Pela manhã, houve a aprovação do parecer que manteve o projeto na íntegra, ou seja, da forma como ele foi trazido para o Executivo, por maioria de votos na Comissão de Finanças. Com isso, ele estaria pronto para ser votado à tarde. Porém, o deputado Bruno Souza, que pediu vistas, vista em gabinete, o que significa vista em gabinete? É quando o deputado pede para analisar com mais tempo o parecer do relator. Ele pediu essa vista e foi negada pelo presidente da comissão, o deputado Marcos Vieira, sob o argumento de que havia um acordo de líderes para votar esse projeto ainda ontem. O deputado não ficou satisfeito com essa decisão e foi até a Justiça. Conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça, essa liminar segue em vigência, porém, a Assembleia Legislativa já recorreu a essa decisão. Devemos ter aí, em breve, uma manifestação do Poder Judiciário a respeito disso. O que acontece na prática? O projeto, esse projeto que reduz impostos, reduz ICMS, está com a tramitação suspensa. Então, nós precisamos aguardar aí a manifestação do Judiciário para ver como vai ficar essa questão. Por enquanto, a tramitação dele está suspensa. Esperamos aí a decisão do Tribunal de Justiça e também aqui todo o trâmite pela Assembleia Legislativa e que agora esse projeto deverá ser analisado aí nas próximas sessões e talvez uma possível nova reunião aí da Comissão de Finanças. É isso, Marcelo? É, a expectativa é saber como que vai se portar agora o Judiciário. Porque, pela decisão do Tribunal de Justiça, do desembargador Sérgio Raio, o deputado Bruno Souza terá direito, conforme essa decisão, a ter a vista em gabinete. Porém, a Assembleia recorreu dessa decisão. Nós precisamos saber agora qual vai ser o posicionamento do Judiciário. Se vai manter a decisão ou se vai retirá-la, ou seja, mudar essa decisão. Por isso que, no momento, o mais propício, vamos dizer assim, é aguardar a manifestação da Justiça com relação a esse recurso que a Assembleia ingressou ontem ainda no Poder Judiciário. Maravilha! Assunto importante para Santa Catarina e para o setor econômico também. E já está chegando com a gente aqui, Marcelo, Patrícia Schneider, da sala de imprensa, que traz aí as informações da coluna dessa semana. A gente dá uma pincelada, Patrícia, para que as pessoas também saibam mais ou menos o que vai ter, mas a ideia é fazer com que eles também acompanhem as informações do Parlamento. E temos assuntos importantes, inclusive voltados aí para questões orçamentares. Esse é um dos assuntos da coluna dessa semana. Bem-vinda! Exatamente! Obrigada! Olá, PC! Olá, Marcelo! A todos que nos acompanham. Está saindo do forno, está quentinha a 35ª coluna Notícias Alesc. A notícia é feita aqui pelo Parlamento e divulgada em cerca de 100 jornais de todas as regiões do Estado em parceria com a Djor e a DI. A coluna deve sair amanhã nos principais jornais do Estado e continua sendo veiculada até na próxima semana. E o abre da nossa coluna dessa semana é o projeto de as diretrizes orçamentárias para Santa Catarina para 2023. É o projeto que começou a tramitar essa semana aqui no Parlamento. Ele encontra-se na Comissão de Finanças. E as leis orçamentárias, conhecidas como LDO, é o projeto que o Executivo manda para a Assembleia. e estabelece quais são as prioridades para o próximo ano. Ele é um balanço, quanto o governo imagina que vai arrecadar e quanto vai estar disponível tanto para obras quanto para manutenção da máquina pública. Então, nesse projeto, o governo prevê quanto ele vai ter disponível para investimento e para manutenção da saúde, educação, segurança pública. A estimativa é que para 2023 a receita do Estado ultrapasse os 43 bilhões de reais, cerca de 10 bilhões a mais do que esse ano. Ou seja, a LDO aqui foi aprovada o ano passado, para os projetos que estão sendo executados agora em 2022. O governo tinha uma média de 10 bilhões a menos do que ele vai ter para o próximo ano. Então, esse projeto está na Comissão de Finanças. Nos próximos dias deve sair um cronograma de tramitação e também as datas para a apresentação das emendas pelos parlamentares e a expectativa é que ele seja aprovado até julho, ainda nesse primeiro semestre. Sobre a LDO 2023, que é essa que está em tramitação, ela chegou na Assembleia esse ano um pouco repaginada, diferente do ano passado, em que o governo estabeleceu 100 emendas por parlamentar. Esse ano não tem limite máximo ou mínimo, mas mantém o valor, que é 1% da receita do Estado. Esse valor, o governo faz um cálculo de quanto ele imagina que vai ser esse 1%. Esse valor é dividido entre os 40 parlamentares e a partir daí desse valor eles podem fazer as suas indicações de investimentos. O governo estabeleceu que 25% das emendas, pelo menos, devem ser destinadas para a área da saúde, os outros 25% para a área da educação e 50% para os demais segmentos. O que a gente frisa, a importância, Marcelo e PC, sobre as emendas é que elas representam um instrumento para que a Assembleia também participe do orçamento do Estado. Uma vez que a gente tem uma casa com 40 parlamentares de todas as regiões do Estado, são os parlamentares que estão ali no dia a dia das suas regiões, em contato com a população, prefeitos e vereadores, então eles conseguem observar qual a necessidade, a prioridade de cada região e fazer os apontamentos e assim contribuir para o orçamento do Estado. Importante. Marcelo, há um tempo o governo tinha os orçamentos regionalizados também por parte das extintas SDRs, depois ADRs. E a gente percebe a importância do parlamentar trazer essa necessidade regional para possibilitar também uma ação mais efetiva e com a participação do parlamento, que é o órgão fiscalizador. A Assembleia, inclusive, realizava audiências públicas por todo o Estado, fazendo nas regionais das SDRs, colhendo as opiniões de cada região, quais eram as prioridades, três prioridades para o ano seguinte. As emendas positivas, parlamentares e positivas, elas vão nesse sentido, digamos assim, de tentar resolver aquilo que as audiências públicas do orçamento regionalizado se propunham. Com mais eficiência, porque o deputado consegue ter contato direto com as suas bases e trazer as necessidades da sua comunidade. Com novos mecanismos, mas da mesma forma funcional e prática para a comunidade. Patrícia, temos um assunto bem interessante, e quando eu digo interessante, é que quando a gente se envolve um pouco com esses temas, a gente acaba aprendendo muito e sabendo como se portar também lá fora. Teve um seminário lá em Joinville que movimentou mais de 450 pessoas, é isso? Exatamente. Joinville cediu essa semana mais uma discussão sobre um evento promovido pela Comissão em Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, que trata do transtorno do aspecto autista. Essa comissão tem realizado grandes discussões, não só sobre esse assunto, mas também diversas outras áreas. E o que tem chamado a atenção dos especialistas, educadores, profissionais da área, é que hoje uma estimativa da Organização Mundial da Saúde é que uma a cada 50 crianças nos primeiros anos de vida ali no desenvolvimento, elas recebem o diagnóstico do transtorno do aspecto autista. Então a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem levado esse tipo de... faz parte também do parlamento, levar educação, informação, discutir, não só em seminários, mas audiências públicas, capacitar os profissionais e levar informação também para que cada vez mais a população tenha subsídio e os parlamentares também para promover políticas públicas. Então só para a gente trazer um pouquinho em números, somente em 2019, eventos como esses, que trataram sobre transtorno do aspecto autista, síndrome de Dow e outras doenças raras, reuniram mais de 26 mil pessoas no Estado. Lógico, com a pandemia, as atividades continuaram de forma online, mas esse tipo de debate, discussão é muito importante porque o parlamento vai até a população, discute em cada região com aqueles profissionais, levando informação e aí sim, também podendo, a partir dessas discussões, ter políticas públicas aprovadas aqui no parlamento para essas classes. Para você ter uma ideia, Marcela, estimativa, estimativa, que no Brasil existem 200 milhões de pessoas que convivam com o autismo. E o grande desafio é o diagnóstico, a identificação e o pior, a aceitação por parte até dos pais, às vezes, e da própria sociedade. A detecção ocorre aí entre a idade zero, praticamente, e os três anos. É um desafio para os pais também compreender todo esse processo, que é um processo de adequação. Santa Catarina tem avançado muito e tem sido referência nacional nesse quesito. É, existe quase um mantra entre os especialistas de que a identificação precoce é a melhor maneira de você permitir com que esse indivíduo, que seja o portador desse espectro, seja inserido na sociedade da melhor forma. Isso aí. Patrícia, obrigado pela participação. Obrigada. Temos mais três assuntos da coluna, mas esse a gente vai deixar de surpresa para que as pessoas possam ler nos jornais a partir de amanhã. E a gente vai trazer mais uma informação que vai estar na coluna, mas daqui a pouquinho ainda nesse programa. Marcelo, olha só, a Assembleia Legislativa participa da produção, da instalação de um fórum parlamentar que vai tratar aí das práticas integrativas. A ideia é buscar alguns mecanismos para a área da saúde, para auxiliar também com mecanismos terapêuticos para que as pessoas tenham alternativas de tratamento. E isso é um assunto que deve ser deliberado aqui no Parlamento Catarinense, mas também discutido de uma forma mais ampla. É isso mesmo? Isso. Nós temos um fórum aqui na Assembleia Legislativa que já trata dessas PIC, que são as Práticas Integrativas Complementares. Já oferecidas pelo SUS, acupuntura, reiki, cromoterapia, termalismo, enfim, são consideradas alternativas ligadas à medicina tradicional, de conhecimento tradicional. O objetivo dessa comissão que foi formada ontem aqui na Assembleia é intensificar as ações em prol do uso dessas PICs. De que forma? Oferecendo capacitação para as pessoas interessadas, unindo todas as entidades que estão envolvidas com esse tipo de terapia. Por isso, é mais um passo nesse sentido de ampliar algo que já é oferecido pelo Sistema Público de Saúde. Olha, Marcelo, já está aqui com a gente o Thiago da Luz, das redes sociais da Assembleia Legislativa, que vai trazer os assuntos mais recentes. Rede social sempre é recente, Thiago, e hoje a gente traz aí dois assuntos. Quais são? Verdade. Tudo bem, PC? Bem-vindo. Tudo bem, Marcelo? Está você que está conectado com a gente. Hoje, o deputado na rede é com o deputado Júlio Garcia, do PSD. Ele celebra a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação da rua Frederico Kirten, em Braço do Norte. A execução da obra terá um investimento de mais de 3 milhões em prol de toda a cidade. E esse é um lanceio da comunidade ali de mais de 60 anos. E você pode conferir lá no Instagram do deputado, que é o arroba julio-garcia-sc. E eu trago um destaque aqui das redes, agora falando do arroba-assembleia-sc, que é o quadro é lei. Esse quadro destaca leis aprovadas aqui na Assembleia e já sancionadas. Dessa vez, eu quero destacar uma lei que institui o selo da empresa amiga da saúde da criança para empresas públicas, privadas, que desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de verba, de materiais, equipamentos e insumos para auxiliar no tratamento do câncer infantil, infanto-juvenil. Então, o texto é do deputado Felipe Estevam, do União Brasil, e prevê o reconhecimento também para organizações que desenvolverem campanhas como doação e troco de nota fiscal. Então, você pode acompanhar lá no nosso Instagram, que é o arroba-assembleia-sc. Lá tem um bit, lá tem um link que você pode acompanhar. E eu volto com vocês, Marcelo, PC, por hoje é só. É isso aí, obrigado pela participação, Tiago. Olha, quero convidar você a convidar outras pessoas para seguirem as redes sociais da Assembleia Legislativa, que é uma forma de você saber o que está acontecendo aqui no Parlamento Catarinense. É uma ferramenta importante, né? É um evento, é uma forma de também se manter atualizado sobre as notícias da Assembleia. A gente tem a agência, a rádio, a TV, mas as redes sociais hoje têm um alcance incrível. Bom, eu falei que tinha mais um assunto que seria da coluna da Assembleia Legislativa nos jornais, e que nós não vamos deixar de passar despercebido, que é mais um evento tratando aí das questões eleitorais. É ano eleitoral, por isso aí nós temos mais um momento de discutir aqui na Assembleia Legislativa por meio do 8º Congresso do Direito Eleitoral, onde as pessoas vão poder aí conhecer um pouco mais da realidade, trazer um pouco mais da realidade também relacionada ao processo eleitoral. E a proposta desse Congresso, Marcelo, traz também como mecanismo mais discussões pertinentes, propostas realmente condizentes com a realidade, do que ataques e fake news. É mais ou menos isso. Isso, é o Congresso de Direito Eleitoral, realizado pela Assembleia, OAB de Santa Catarina, Tribunal Regional Eleitoral e também Conselho Regional de Contabilidade. O evento será entre o dia 18 e 20 de maio, evento gratuito, voltado a qualquer pessoa interessada no tema, inclusive as inscrições já estão abertas no site da Escola do Legislativo da Alesc. Vários temas serão discutidos esse ano, PC, fake news, a inclusão das mulheres na política, mas o objetivo principal é atualizar quem vai ter algum tipo de relação com as eleições sobre as mudanças na legislação eleitoral. De 18 a 20 de maio, o 8º Congresso do Direito Eleitoral. O programa Conecta fica por aqui. O tempo foi curto hoje, Marcelo, o sinal que nós fizemos bastante assuntos. Olha, quero convidar você a continuar acompanhando todas as informações do Parlamento catarinense pela TVA, pelo site da Assembleia Legislativa, através da agência da Alesc, e também pelas redes sociais. Lembrando que você pode acompanhar a Assembleia nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, arroba Assembleia SC. Até a próxima!